E aí, canalha do reino dos meus sonhos, hein? Aí sim, Bruno. Aqui não tem nem para nenhum não, nem para canalha do reino, né? Fala aí. Olha a garganta. Muita melodia, muita melodia. Aí sim, meu querido. E aí, tem quatro cantando aí. Mãe, aí. É, viu? O barulho. Deixa eu ter tanto aqui, ô, calha. Deu? Não é nada. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal